Pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Aqui é o Buja e hoje eu trago pra vocês um jogo chamado Die by the Blade Onde eu vou mostrar pra vocês como que tá a partida ranqueada dele, tá? Eu tô curtindo bastante o jogo Me lembra muito o Bushido Blade, cara, um jogo lá da Square Enix, né? Da Square Soft do PS1 Que eu curti demais, deixa eu trocar o personagem aqui, ó Deixar minha katana Vou trocar aqui meu personagem pra Butterfly, porque eu gosto da Butterfly Esse jogo é o seguinte, se você tomar uma porrada, você morre, entendeu? Se você defender, é de boa, mas se você tomar uma espadada, é vala Você vai perder braço, perna, cabeça, e é isso E eu tô curtindo demais o joguinho, cara, tô achando muito massa Vou mostrar pra vocês aqui um pouco da jogabilidade, tentar ver se eu ganho, né? Ó, deu uma esquivadinha, cortou, já era Não pode dar mole, se der mole, é vapo Ó, vou rolar de novo, ó Ó, os caras, às vezes, não sabem o que a gente vai fazer E aí é muito rápido Ó, vou rolar de novo, ó, tá funcionando A gente vai fazendo o que tá dando certo Só testando aqui, eu já tô indo pro level Ó, dei mole Já se ligou que eu ia rolar, ó Eu tô indo pro level 10 aqui, cara Ó, ó, ó Aí, ó Aí o que eu fiz? Esperei Porque ele já imaginou que eu fosse rolar E fui pra cima, ó Mostrando uma lutinha pra vocês aqui Esqueci de esquivar, ó Muito gostosinho esse jogo, cara Assim, do meu gosto, né? Eu tô curtindo Do meu gostinho, eu tô achando massa Do meu gosto, eu tô achando massa Aí eu posso atacar Ai, dei mole aqui, ó Dei mole aqui, ó Dei mole aqui, ó Isso aqui, gente, ó Isso aqui também Ele dá parry também, ó Também dá parry, ó Ó, tá vendo? Ele também dá parry, ó Se eu defender no momento certo Com L1 Ele dá parry, ó Ganhei Cara, curti demais esse jogo Tô achando muito maneiro Pô, quero saber a opinião de vocês aí O que vocês estão achando aí Deixa nos comentários O nome do jogo é Die by the Blade E, cara Pra quem gosta de um joguinho rápido De luta E que tem que dar uma Uma pensadinha aí No que você vai fazer Durante a batalha É massa, gente Obrigado Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau Tchau